Ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho, foi encontrado o primeiro-ministro e o Palácio Governo terça-semana. Miguel Pereira de Carvalho até tem o governo e a necessidade de transformação. Também a Constituição da República Democrática Timor-Leste, mas prevê que tem que ir ao tratamento especial para a Uru a Nessandraioa. Para além de nós, eu gostaria do seu Excelente Primeiro-Ministro, quando vai preparar a sua garantia para a Uru e as infraestruturas na Uru para que o estado consiga transformar o posto administrativo da Uru para o município especial, que está começando a fazer um assunto de nema qual é, infraestruturas e preparadas. E esta semana foi uma que discutiu com o Conselho Ministro. A opção política e legislativa do Ministro da Administração Estatal foi apresentada ao Conselho Ministro na semana, em que o Conselho Ministro aprecia propostas, a necessidade de fazer o município da Uru. Mas, com certeza, não há trâmites, mas se tem que ir à proposta de alteração do seu governo, o Parlamento Nacional, e o Conselho, a Presidente da República, a Sossociação e a Presidente da República, tem que promulgar para que depois se ele não valha. Tuirdados, resiste a população Timor-Leste e atinanrijon ruas anuluresinjitu, juicidiração geral estatística, Ministério de Finanças, total população e posto administrativo da Uru, hamutukrijon si arresin, nebemaijusi suco lima hanesan, beloi, bikeli, macadade, maquili, no vila maumeta. Cidade Fátima Ferdi Soares, ZMN.